Música Carmo Bendeza agora aqui nas esquinas da rua Augusto Schmidt com a rua São Paulo no bairro Floresta em Joinville Eu estou na Destaque Veículos, a loja do Fabiano e da Aline que preparou um pacotão de ofertas para esta semana Aline quem quer um seminovo de qualidade precisa vir para cá, bom dia Bom dia Fábio, bom dia a todos, sim, todos podem vir, olha só, fizemos várias ofertas, você chamou o Fabiano no WhatsApp que ele vai responder, vamos, pode vir Muito bem, e a Destaque Veículos atende toda Santa Catarina, olha só a primeira oferta que tem para você aqui na Destaque Veículos Este Toyota Corolla Altis 2.0 em 2012, este é câmbio automático bancos em couro interior caramelo de R$ 55.900 por R$ 49.900, R$ 49.900 é seis, seis mil de desconto Agora, olha só este Renault Logan, este é um expressão câmbio automático ano dele em 2013, com apenas 56 mil quilômetros rodados Ele é completão, vai com multimídia por R$ 25.750, só R$ 25.750, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Figuete Bravo, este é um Essence Dual Logic 2013, ele é automatizado, está impecável De R$ 35.900 por R$ 31.900, apenas R$ 31.900, é Destaque Veículos, a loja do Fabiano e da Aline de Joinville atendendo todo o estado catarinense Gostou de alguma oferta? Gostou de alguma oferta? Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela Mais uma, Mitsubishi ASX, esta é uma 2.04WD, é uma 2012 câmbio automático bancos em couro de R$ 55.900 por R$ 44.900, R$ 44.900 Agora, olha só este Sandero, 1.0 é um 12 válvulas 2018 por R$ 34.900, apenas R$ 34.900 Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você aqui na loja do Fabiano e da Aline, a Destaque Veículos Preparamos para você esta Duster Dynamic 1.6, é uma 2016, ela vai com o manual do proprietário, mas a chave reserva de R$ 55.900 por R$ 49.900 R$ 49.900, então você procura um veículo de procedência garantida Quer qualidade? Quer uma negociação bacana? Vem para cá, vem para a Destaque Veículos, que tem ofertas incríveis, esperando por você!